Saindo agora do restaurante, do engenho, em direção ao Pedro Wagner. E aí na frente vai o Maurício, RS, aliás, aqui é a SS, SC, 282, pra Lages, a rota de Ubrici, Urubici. Roteiro turístico, Serra Catarinense, Vale do Contestado e Oeste Catarinense. Opa! Roteiro turístico, Roteiro turístico, Roteiro turístico, Right now! Boteiro turístico, Roteiro turístico, Butto- fantas orante, E aí, Roteiro turístico, Roteiro turístico, X, Vem lá na descida. Vem lá. Vem lá na descida. 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 Vem lá. Vem lá na descida. 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 E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, apobrinha Cara, é, mano Olha, é, na curva Plexicotas Sem qualquer coisa de tecido Vou para rodar a parada Fala Vicky É uma lisa, uma água quente O estado aí, ó 18,99 Comida Caipira Fogão a Lenha A gente bebe, né? Está certo a corada, né? Vamos para rodar O bairro da Elzão, ó Tch, 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 tch Tch, tch, tch Tch Aguas Mortas Ó, vamos lá Bem-venido, Aguas Mortas Vai vir bem interessante, hein Próxima cidade que a gente vai parar Esse é lá o museu das moedas e das pedras O que é só? Ainda está indo para o mesmo que ele Doce, mais que, ou menos, Vamos lá. É isso, ó. O funcionamento leve. Vamos rodar o tempo e depois continua. Até mais. Passamos agora para o rancho queimado. Vamos lá. Passou bastante temperatura. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 E aí